Quantas vezes você pensou em parar de caminhar Muitas vezes sem ter forças pra poder continuar Não se esqueça das promessas, pois Jesus não se esqueceu Ele é Deus que nunca falha e nem abandona os seus Jesus é a porta de saída e não vai te esquecer Acredite que você nasceu para vencer Venha depressa, Jesus vai te exaltar Pois Ele é contigo e não vai te deixar Creia nas promessas que Ele te fez Acredite que Jesus, Ele vai exaltar você Não se esqueça das promessas, pois Jesus não se esqueceu Ele é Deus que nunca falha e nem abandona os seus Jesus é a porta de saída e não vai te esquecer Acredite que você nasceu para vencer Venha depressa, Jesus vai te exaltar Pois Ele é contigo e não vai te deixar Pois Ele é contigo e não vai te deixar Creia nas promessas que Ele te fez Acredite que Jesus, Ele vai exaltar você Venha depressa, Jesus vai te exaltar Venha depressa, Jesus vai te exaltar Pois Ele é contigo e não vai te deixar Creia nas promessas que Ele te fez Acredite que Jesus, Ele vai exaltar você